Hora de requebrar! Hora de requebrar! Alguém disse requebrar? Eu também sei requebrar, ó! Sua vez, Cláudio! Ele encontrou... Uma fatia açucarada! Um sabor de laranjada! Isso é demais! Essa é a melhor experiência de todas! Ela achou, ela encontrou... Uma fatia açucarada! Com sabor de laranjada! Vocês viram? Elas estão falando do meu bolo! Falando não! Elas estão dançando! Ele também tá dançando! Uma fatia açucarada! Dança e dança! Se a gente comprar a gente do bolo está por aqui! Ela disse para mim! Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin! Ela está dizendo que o bolo está perto daqui! Ela disse que o bolo está por aqui! Ela disse para mim! Seguindo a esquerda no terceiro pé de jasmin! Ela deu a localização exata do meu bolo dançando! Isso é incrível! É demais! É perfeito! Vou comer bolo! Agora eu sei onde ele está! Também vou! Vou comer bolo! Agora eu sei onde ele está! Ah, elas chegaram! As cores primárias! Cores primárias? Muito prazer! Eu sou o amarelo! A gente te conhece! Você tem a cor do melão, da gema do ovo, do maracujá... Do sol! Quer dizer... Desculpa seu som! Ué! Mas cadê o verde, o laranja e o roxo? Do abraço se mistura e misturando a gente entende! Do abraço do azul com o amarelo nasce o verde! Do abraço se mistura e misturando a gente esvanja! Do abraço do vermelho com o amarelo da laranja! Do abraço se mistura, olha só para o espelho! Pra nascer o roxo basta o abraço do azul com o vermelho! Ei, amarelo, eu sou o azul, me dá um abraço aqui! A gente mistura bonito, nasce o verde que eu já vi! Ei, amarelo, eu sou o vermelho, me dá um beijo e uma canja! A gente mistura bonito e tenho certeza que nasce o laranja! Ei, azul, eu sou o vermelho, me dá um abraço e um queijo! A gente mistura bonito, nasce o rojo e eu te encho de beijo! Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Nascemos de um caule que fica aqui embaixo E é por causa desse caule que a bananeira vira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Que caule é esse? Ele fica na terra? Fica aqui, ó! Quer vir comigo? Maravilha! A gente quer! Ah! As estrelas são redondas! Então elas não têm pontas? E por que elas não estão piscando? Será que elas estão queimadas? Queimadas? Não! Estamos acesas! É que a gente não pisca! Não? Solta o som, Sirius! Vamos explicar para as crianças da Terra o que acontece por aqui! Lá, 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 lá! Estrela pisca não! Lá, 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 lá! É só uma ilusão! Como é que é? Lá, 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 lá! Estrela pisca não! Lá, 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 lá! É só uma ilusão! Temos corpinhos bem redondos A nossa luz é um estrondo Aí embaixo tem pisca-pisca A noite é uma delícia Mas aqui nosso brilho nunca para Brilhamos feito joia rara Vem dançar na nossa pista A gente não é piscopisca O tempo inteiro a gente brilha A gente não é piscopisca O tempo inteiro a gente brilha Vocês não piscam! Não, nosso brilho é constante É que para chegar na Terra A nossa luz tem que atravessar a atmosfera E daí muda de direção Aí parece que a gente tá piscando É a refração Isso é muito legal Eu sou a Luna E ele é o Júpiter E aquele é o Cláudio Posso tirar fotos suas, né? Não, não, não Só o Hubble pode me fotografar A gente nem queria tirar foto de você, tá? A gente só queria patinar aí no seu anel de gelo Só patinar O quê? Vocês queriam patinar nos meus anéis? Que audácia! Que absurdo! Vocês não sabem que os meus anéis não são sólidos? Não são? Precisa notar isso Pelo jeito vocês não me conhecem Mas não tem problema Eu vou me apresentar Um minutinho, por favor Eu sou o sexto Planeta do Sistema Solar Meu nome é Saturno É só contar E esses anéis aqui orbitando ao meu redor São o meu tesouro Eles são uma mistura de rochas, gel e minerais Mas não tem ouro E esses anéis aqui orbitando ao meu redor São o meu tesouro São o meu tesouro São o meu tesouro Eles são uma mistura de rochas, gel e minerais Mas não tem ouro São o meu tesouro É a hora do azeite, meninas Oi, donas couves Será que sou eu? O azeite? Que faz vocês desaparecerem? Somos couves Nossa folha é bem larga Somos grandes e cheias de água Somos couves Somos couves Somos couves Somos couves Somos couves Bem verdinhas Mas no vapor Ficamos mochinhas Somos couves Nossa folha é bem larga Somos grandes e cheias de água Somos couves 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 Bem verdinhas Mas no vapor Ficamos mochinhas Isso mesmo Embaixo da terra Existem seres tão pequenininhos que nem dá pra gente enxergar. São os micro-organismos. Quando a umidade do ar aumenta, eles soltam esse cheirinho diferente na terra. Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó, 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 dó! Quando vem a chuva do céu ou do esguicho, eu me espicho. Saio deslizando e fazendo buraco. Cavoco, cavoco, cavoco e quando uma gota pinga, minha casca alisa e me deixa mais forte. Quanto mais a água molha, mais a gente cresce, cresce e aparece. Cresce e aparece, cresce e aparece. Sem água esquece que a gente não cresce, não cresce nem aparece. E quando vem a água de manhã, de tarde ou de madrugada, traz com ela esse cheiro gostoso de terra molhada. É marmelada, é só saber que vem água. Que os seres pequeninos que vivem na terra soltam esse cheiro gostoso de terra molhada. Oi, criançada. O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva. Vocês querem saber? Aham. A gente vai explicar tudo. Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar. E você nem vê, nem sentir. Fiquei quase na cozê, somos muitas ABC. Mas quando evaporamos, a gente ajuda a poder chover. Com as gotinhas de vapor, se falta a nuvem. Mas quando a gente não vê quem vem, batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garotazinha, chuva, chuvão, vira o grão, nós molhamos o chão. Chuva, 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 garota, imitante, vira o grão, nós molhamos o chão. A chuva cai na gente, vamos cruzando. No dia mais cedo, a gente vai secando. Eu chego de novo, evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Isso é muito legal. A água vira vapor, que vira nuvem, que vira chão. Maestro, sol maior. Lua. Cheia, mingante, crescente ou nova. Lua. Sou lua cheia, mingante, crescente ou nova. Sou sempre lua, sempre a mesma lua. É a luz do sol que me muda. Eu sou sempre a mesma lua, mas eu mudo de figura. Sou sempre a mesma que flutua, hora cheia, hora vazia. Eu não tenho luz própria e preciso do sol pra me iluminar. Tem hora que ele me deixa cheia, nova, crescente ou minguante. Cheia, mingante, crescente ou nova. Sou lua cheia, mingante, crescente ou nova. Sou sempre lua, sempre a mesma lua. É a luz do sol que me muda. Cheia, crescente, mingante e nova. Ah, obrigado. De nada. Oiê, eu sou a Luna. A gente quer saber, você é frio ou gelado? Ah, ser ou não ser, eis a questão. Ih, acho que esse espelho é meio maluco. Eu achei ele legal. Espelho, espelho meu, sempre vem uma pergunta. Querem saber por que eu embaço, se nem força eu faço. Não sou frio nem quente, só não guardo o calor do ambiente. Por isso, quando chega o frio, ai, 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 que cala frio. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. No frio a gente bate o dente, bate, bate o dente. Nuvem de vapor, vem, 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 ela vem bem quente. E de repente, não tô mais, tão transparente. O vapor, quando chega em mim, desliza como pingos numa cachoeira sem fim. Tô sentindo o cheiro de algodão. Ele não parecia tão fedido. É que agora vocês são furões. E os furões sentem o cheiro super bem. Nosso faro nos ajuda muito. Nossa, o Cláudio precisa mesmo usar óculos. Não, não preciso não. Não, 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 não se atrapalhe. Só porque a gente não vê detalhe. Não, 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 tá tudo bem. A gente tem olfato também. Não, 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 não se incomode, não. Parece confusa a nossa visão. É pra isso que nós temos uma boldição. Fora um furão, a noite é maior diversão. Quando chega a noite é uma beleza. A gente joga todo com muita clareza. Tchau, 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 tchurú. Tchau, tchau. Cifrão é legal, cifrão é incrível, cifrão é demais Cifrão é legal, cifrão é incrível, cifrão é demais Cifrão é legal, cifrão é incrível, cifrão é demais Cifrão é demais, cifrão é demais Venham, vamos voar com a gente Borboleta Tata, por que vocês mexem as patinhas assim? É frio ou coceira? Nenhum, nem outro, mas nós vamos explicar De longe eu vejo a mora, mas o gosto pra vir demora Sinto gosto pelo pé, é, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Da margarita eu confesso, o gosto não é o melhor Mas se a gente não pisa nela, não brota nenhuma flor Só de olhar pra maçã, fico com água na boca Se não piso experimento, quase fico louca A gente é borboleta, pra sentir o gosto, usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah A gente é borboleta, pra sentir o gosto, usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, 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 é pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah Vou voar, será que eu consigo? Voar é natural pra gente Nossos ossos por ossos ajudam bastante Ficamos leves como uma pluma E com nossos músculos fortes, batemos as asas o dia inteiro sem cansar Mantenham suas caudas reclinadas Nosso arbusto é bem pertinho da grama e todos vocês estão em segurança Próximo Tô voando Voar é nosso lema, pra voar não tem dilema Mexa as asas sem parar De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Voar é nosso lema Pra voar não tem dilema Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Crime as pernas um pouquinho e logo, logo Você vai subindo Põe a cauda pra direita E o corpo vai à esquerda Crime as pernas um pouquinho e logo, logo vai subindo De um pássaro ninguém esquece Tem espécie até em Marrakech Muito bem, filhotes Foi um belo dia de voo Usem suas caudas e vamos todos dar a meia volta Não tem Marciano em Marte? Só posso falar do que sei e do que vi Você não deve ter procurado direito Então, vamos pesquisar E descobrir como são as coisas por aqui Você vem com a gente, Curiosity É minha impressão ou de perto Marte parece imenso deserto Não é impressão, não Ele é um grande desertão E não tem ar Mas somos robôs, não temos que respirar Ai, que ar sombrio É impressão minha ou aqui é muito frio Não é impressão, não Sua observação se encaixa Aqui a temperatura é muito baixa Tudo era líquido no passado Mas o frio foi tanto que deixou tudo congelado Tudo gelado, tudo gelado, tudo gelado Tudo congelado, tudo gelado, tudo gelado Sem querer meter o bedelho Por que esse planeta é tão vermelho? É a ferrugem marciana Mas nem sempre tudo aqui é cor de caqui Às vezes o planeta fica verde abacate Vermelho é Marte E também verde abacate Vermelho é Marte E também verde abacate O que tem no mar? Tem onda e areia O que tem no mar? Peixe, barco e sereia O que tem no mar? Tem sal e litoral O que tem no mar? No mar tem muito sal Então o peixe é salgado? Nosso corpo tem menos sal que o mar E pra não desidratar, o que a gente faz? Bebe, bebe água do mar Bebe, bebe água do mar Bebe, bebe água do mar Bebe, bebe E quando o sal é demais A gente abre aqui atrás Tchau, tchau, sal a mais Tchau, tchau, sal a mais Os peixes do mar bebem água Essa é a melhor experiência de... Oba! Bolo de chocolate! Preparem-se, formigas Um carregamento pesado se aproxima Bolo de chocolate! Que legal! O bolo da mamãe Olha de descobrir como as formigas carregam coisas tão grandes Biscoito crocante Bala, bolo, chocolatinho Pra ficar bem fortinho Não tem complicação Tudo é bom pra formiga Pra formiga é comida Tudo é bom Mas como será que elas conseguem carregar isso tudo? Somos pequenininhas e movemos nossas partinhas Mas nós somos fortes Temos muita esperteza A equipe é a chave pra comida lá na mesa Não tem o que a gente não transporte Toda formiga é muito forte Toda formiga é muito forte Biscoito crocante Bala, bolo, chocolatinho Pra ficar bem fortinho Não tem complicação Tudo é bom pra formiga Pra formiga é comida Tudo é bom Tudo é bom Estrela, bolo, você é muito grande Já fui planeta Já fui astro Já fui coleta Mas quando do céu azul despencamos Em outra coisa bacana nos tornamos E estrelas cadentes viramos Já foi planeta, já foi astro, já foi cometa Agora estrelas cadentes nós somos Estrelas cadentes viramos Fechando no céu um lindo rastro de luz E aí, icebergs! Vamos dar uma boiada por aí? Vamos! Ice Bear 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 A gente é Ice Bear 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 Gigantes de gelo fomos feitos de neve Primeiro geleiras e agora icebergs Ice Bear 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 A gente é Ice Bear 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 E agora flutuamos mar adentro Nosso movimento é tão lento, tão lento Nem parece mais a gente se mexe Nós somos casa para ursos e focas Leões, marinhos, aves e também pro pinguim Um deles fez casa em mim Iceberg, berber, 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 berber Ser iceberg é muito... Ui, ui, o fermento biológico é o ingrediente principal da receita de qualquer pão Sem ele a gente não cresce Então é ele que faz a gente crescer Ui, ui, a gente descansa e ele trabalha Em algumas horas nós dobramos de tamanho Uau! Como é que ele faz isso? Cadê ele? O fermento biológico é muito pequeno E também tem muita fome Venham, olhem aqui de perto Ele já deve estar começando a comer lança Amando o padeiro joga um bom tempero Mas sem o ingrediente secreto Nenhum ponto é completo Voilá! Na massa tem fermento o principal elemento Na massa é que a magia acontece É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce Comer, 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 comer pra fazer o pão crescer Comer, comer, comer pra fazer o pão crescer É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce Comer, 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 pra fazer o pão crescer Comer, 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 pra fazer o pão crescer Alguém duvida que a gente existiu? Tenha santa paciência Dinossauros, dinossauros, dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossauros Era uma vez, era uma era De uma espécie que viveu sobre a terra Éramos muitos, éramos tantos E durante muitos anos o planeta dominamos Éramos milhares, mansos ou bravos Só tinha dinossauro aqui na terra E alguns, como eu, eram uma fera Dinossauros, dinossauros, dinossauros Alguns matavam, até mergulhavam Outros no céu, voavam Uns em quatro patas andavam Outros em duas se equilibravam Uns preferiam plantas, é Outros carne e assim se alimentavam Eu gosto de plantas Alguém passa aquela árvore pra mim? Dinossauros, dinossauros, dinossauros Dinosauros, dinossauros, dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossau... Gravidade, gravidade É nenhuma novidade Tem na terra, tem em parte Tem na lua, em qualquer parte Puxa forte, puxa fraco Puxar é sua missão A gravidade é como um imã Prende tudo lá no chão Aqui na terra a gente dança Pula a corda, cai e levanta Tudo isso não é novidade E só existe com a gravidade Gravidade, gravidade É nenhuma novidade Ficamos amigos piscando Então é pra isso que nós piscamos? Pra fazer amizade? Piscamos pra nos comunicar E também pra encontrar amigos Vocês querem fazer novos amigos? Aham! Então venham! Vamos todos cantar e piscar! Pisca, 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 pisca Pra brilhar a gente pisca Pra conversar A gente pisca Se comunicar A gente pisca A gente pisca o monte Voando pelo horizonte Pisca, 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 pisca Cada vagalume pisca Pisca de um jeito Alguns até ao mesmo tempo E todo pisca é perfeito Pisca, pisca, pisca Pra brilhar a gente pisca Pra brilhar a gente pisca Pra brilhar a gente pisca Esse jeito de falar é... Caracola, você não vai convidar gente pra conhecer sua casa? Não é educado se convidar pra ir na casa dos outros, Júpiter Sinto muito, mas eu não posso Nós, caracóis, só podemos visitar nossas próprias casinhas São parte da gente É mesmo! Agora eu tenho uma casinha Ei, onde acende a luz aqui? É, não consigo ver nada Uau! Não tem janela Tá tudo escuro lá dentro Nem quintal E nem geladeira Quer saber o que eu guardo na minha concha? Guardo nela meu abrigo Protejo contra o inimigo Dentro dela estou protegida Já que não sou boa de corrida Eu sou uma, 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 caracol Eu sou uma, 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 caracol Minha casa me protege Dos perigos e do sol Vivo nela porque sou uma, 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 caracol Eu sou uma, 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 caracol Minha casa me protege Dos perigos e do sol Vivo nela porque sou uma, 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 caracol Boa noite Deixa eu apresentar pra vocês Esta é a Terra Oi Não disse? Eu estava explicando pra eles Que é você quem gira ao meu redor E eu achando que o sol subia e descia Imagina só Não, não, imagina Quem mexe aqui sou eu Ele só fica parado E eu também Aqui quem faz o mexe-mexe somos nós Dá só uma olhada Gira, gira Terra, gira Gira, gira, gira Terra, gira E o sol parado está E a gente vai mudando Vai mudando de lugar Gira, gira O mundo vai girar De um lado faz o dia Do outro faz o ar E quando amanhã nasce o sol Me ilumina e eu digo Bom dia E quando amanhã nasce o sol Me ilumina e eu digo Bom dia Como vai sua tia? Gira, gira Terra, gira Gira, gira Gira, gira Terra, gira E o sol parado está E a gente vai mudando Vai mudando de lugar Gira, gira O mundo vai girar De um lado faz o dia No outro faz o ar Olha só o que acontece Quando um raio de luz do sol Atravessa a gente Então é o raio de luz do sol Que atravessa as gotinhas E forma as cores É isso mesmo Por isso que tem que chover antes Essa é a melhor experiência De todas Eu tenho arco-íris Dentro da minha barriga E nem faz cócega Quer fazer um arco-íris? Na receita vai sol e chuva E pra ver o arco-íris Fique de conta só o sol Bom, 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 bom Eu não fico chateado Adoro arco-íris Então foi por isso Que o experimento não deu certo A gente estava de frente Para o sol O sol lança os seus raios E nossas gotas Atravessa Enquanto explodem Do outro lado Um arco-íris Resplandece Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores O arco-íris Se exibe no planeta Vermelho, laranja, amarelo e verde Azul, anil e violeta Com essas cores O arco-íris Se exibe no planeta Dona Maçã Por que as uvas afundam E a gente flutua? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Do, dó Agora sim! Acho que minha maçã vai cantar Opa! Melhor não! O que flutua O que afunda Agora eu vou explicar E pra não ficar boiando É melhor me acompanhar Flutua ou afunda? Afunda ou flutua? Um dos dois sempre será Um objeto pra afundar ou flutuar Esqueça seu tamanho e peso Embora pareça estranho Nada disso vai importar O que importa é a densidade E o que conta é a densidade Se o objeto for mais denso que a água Não se luta Ele afunda E se for menos denso que a água Intua Ele flutua Flutua ou afunda Afunda ou flutua Um dos dois sempre será Bom, bom, bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom Bom, bom, bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom O sabão nos dá presente, uma roupa transparente, uma película flexível e reluzente Pra gente nascer basta alguém nos soprar, e nossa roupa bolha é encher de ar Calma, espera, a gente é uma esfera, já sei Por que somos redondas, você deve se perguntar A gente não tem escolha, a pressão do ar é igual em toda bolha Bom, 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 somos feitas de água e sabão Bom, 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 somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom A ursa, a ursa maior, é ela, é ela Cada constelação tem seu nome e sua história Quem nos vê no céu, nos carrega pra sempre na memória Olha o escorpião, estamos no escorpião Alguns acham que somos poucas, que ideia de escapida Somos oitenta e oito, constelações conhecidas Oito, 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 somos oitenta e oito Oito, 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 já imagino isso, como escoito Umas de nós, são poreais Outras de nós, são astrais Oito, 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 somos oitenta e oito Oito, 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 já imagino isso, como escoito Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato Excelente paladar e olfato E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar Uau! Uau! Essa é a melhor experiência de todas! Pra calcular a altura e a distância e não se espatifar Nada melhor do que usar o bigode pra nos ajudar Alguém aí quer arriscar? Então é pra isso que serve? Ter bigode é legal No claro ou no escuro, o bigode é um pouco seguro Quanto maior e mais longo, pior que o pernilongo E pra terminar essa canção, momento de observação Os bigodes também demonstram a nossa emoção A gente sobe por causa do ar quente E voa por causa do vento Mas balões! Acho que é um desfile! Sobe, sobe, esquenta Esquenta, gente, sobe Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente, explica, não se afobe É que fora do balão o ar é frio e pesado Já o ar de dentro do balão é leve e quente Tão leve e tão quente que levanta a gente E bate o vento a gente voa Se a rajada for boa Dá pra ir até Lisboa Sobe, sobe, esquenta Esquenta, gente, sobe Espero que aquele peixe-baleia Não queira temperar o almoço dele com a gente Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Enquanto fura vem o sal Que pro mar não é nada mal O grão vem do rio nadando Depois no mar vai mergulhando Ele vai deixando seu gostinho salgado Agora eu sou um grão de sal E eu ainda sou um cavalo marinho E no mar todo o sal se encontra Olá, como vai? Tudo bem Cada um traz o sal de onde veio Não importa quem chegou primeiro Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Será que as crateras da terra São iguais a essas daqui? Tem catreto na terra? Carduque? Catrorca? Esses buracos aí Cratera, Ju! Teré cratera! Isso é incrível! Você sabe o que é uma cratera? Somos parecidas com a terra Nascemos do impacto De alteróides com a lua A gravidade nos atrai A gente cai Então é isso mesmo A gente estava certo! Forte colisão Até parece uma explosão É areia por todo lado Deixando um montão de buraco no chão Lá lalá, Lua, Lua lalá Lá lalá, Lua lalá Lúas, Lua lalá Lua lalá Então é isso! O ar vibra e faz o som Essa é a melhor experiência de todas Quer saber como o som sai da flauta Como ele vibra, como ele salta É só soprar e fazer o tubo vibrar O ar entre sai pelo mesmo lugar E dentro da flauta a nota vai se formar Prazer, eu sou dó Eu sou ré Prazer, eu sou mi Depois vem o fã Eu sou o som Lá, 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 lá Si, 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 dó Na flauta, pã, é o comprimento do tubo Que deixa ele irável agudo Quer ver só um segundo? É, é mais grave som Agora agudo Então são elas Essas mini cedas nas almofadinhas das nossas patas São o que prendem a gente na parede Elas são tão fininhas Ah, nada de cola É, e a gente tá bem colado Isso não é incrível? Nada de cola, nada de cola Tira essa ideia da cachola Nada de cola, nada de cola Tira essa ideia da cachola A resposta está em nossas patinhas Tá vendo essas almofadinhas Elas têm milhares de jardinhas Que são muito fortes e fininhas Que são muito fortes e fininhas Juntas elas São tão resistentes Corremos no teto e na parede Como um artista em um circo A gente não precisa de uma rede Nada de cola, nada de cola Nada de cola, nada de cola Tira essa ideia da cachola Tira essa ideia da cachola Eu quero grudar no teto também Eu também Eu quero ficar de cabeta pra baixo Essa é a melhor experiência de todas Todos vocês são cristais de neve muito lindos Mas como será que vocês se formam? Neve, 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 neve Somos cristais de neve, 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 neve Somos cristais de neve, neve, neve Quer saber como nascemos? Dia frio imenso e intenso O clima tem que estar gelado Ainda bem que não ficamos resfriados Numa nuvem de vapor chegamos E nela nós grudamos E não demora e nós nos tornamos Lindos cristais de neve Temos formatos variados, com todos achatados Tudo depende da umidade também Da temperatura do ambiente Eu não disse! Neve, 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 neve Somos cristais de neve, 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 neve Somos cristais de neve Neve, 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 neve Somos cristais de neve, 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 neve Somos cristais de neve Essa nuvem está ficando pesada Parece que está chegando a hora de nevar Nós vamos nevar? Essa é a melhor experiência de todas! Estamos nevando! Com esse calorão, a água dentro da gente Vira vapor e faz a cascadura do milho explodir E é aí que a gente vira pipoca Feliz pipoca nova, Luna Obrigada, Cláudio Caveleira legal, Luna Eu sou o único que ainda não vira pipoca Feliz pipoca nova, Júpiter! A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho Nossa água evaporou E o milho rompeu com a frição Agora somos pipoca Cantando e dançando essa canção A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho O sabor você escolhe Salgado ou doce a gente explode A panela fica quente, viu patota? E o milho vira pipoca Tem que ficar quente pra escondir Tem que ficar quente pra escondir Tem que ficar quente pra escondir Tô vendo um osso na sua cauda, Júpiter Ela não é só feita de pelos Sério? Não mesmo, tem cauda com osso E também cauda com pena Calda, 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 cada bicho tem sua cauda Pode ser grande, pode ser pequena De pele, de osso, de pena Calda, 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 cada bicho tem sua cauda Pode ser grande, pode ser pequena De pele, de osso, de pena Minha cauda é grande e imponente Balança de lado a lado E tanto é muito importante Porque sem ela eu não nado Sem cauda os peixes não podem nadar Eles precisam dela pra se orientar e mergulhar E você, seu Castor, pra quem usa sua cauda? A minha cauda é meu alarme em situações de perigo Posso ajudar meus amigos, eles fogem, nós fugimos Minha cauda, além de linda, me ajuda a rumar na direção certa De asas abertas Calda, 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 cada bicho tem sua cauda Pode ser grande, pode ser pequena De pele, de osso, de pena Calda, 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 cada bicho tem sua cauda Pode ser grande, pode ser pequena A flor mimimi é desafinada Era uma vez uma flor linda e perfumada Era uma vez uma flor amarela e delicada Era uma vez uma flor charmosa e rosada Da flor nos transformamos E numa fruta nos tornamos De dentro da flor nascemos E fecundadas crescemos E mesmo lá dentro já vemos Muito antes de frutas termos O formato e a cor que teremos Somos frutas Somos frutas Antes flores, belas flores Agora frutas Doces frutas Antes flores, belas flores Somos frutas Somos frutas Antes flores, belas flores Agora frutas Doces frutas Doces frutas Antes flores, belas flores No três No três Um, dois, três Três Uhul Foi demais E agora, Dona Aranha? Quem é que fez a teia da aranha? É muito simples, qualquer um tem a manha A coisa toda só parece complicada Trance o fio e a próxima camada Aranha desce a teia da aranha Aranha desce a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha Com fios normais a gente faz costura A espiral termina a espiral A espiral termina a estrutura Nos outros fios prepare que vem cola Prender insetos nem precisa de caiola Aranha desce a teia da aranha Aranha desce a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha Peraí, acho que eu entendi O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo Mas, primeiro a gente vê e só depois escuta Isso mesmo, a luz viaja mais rápido que o som Então você vê o raio antes de escutar o trovão Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro Quanto mais você contar mais longe vai estar Cinco trovões, seis trovões, sete trovões, oito Primeiro chega a luz e depois vem o som pronto Cinco trovões, seis trovões, sete trovões, oito O raio é mais rápido, mas o trovão vem no tom Viu só? Então é por isso que você cavocou a terra e se coçou nas plantas? Pra deixar seu cheiro? Claro! Como é que eles iam saber que eu passei ali? Essa é a melhor experiência de todas! Cão, 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 late como um cão, você também vai conseguir Cão, 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 sou tão brincalhão, não tenho segredo para ser um bom cão Com a minha pata eu me mexo inteiro, danço e me coço por inteiro Posso farejar qualquer canteiro, os cães adoram, menos o jardineiro Cão, 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 late como um cão, você também vai conseguir Cão, 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 sou tão brincalhão, não tenho segredo para ser um bom cão Com a minha pata eu me mexo inteiro, danço e me coço por inteiro Posso farejar qualquer canteiro, os cães adoram, menos o jardineiro Estrelas! Estrelas têm luz própria, que nem o sol Seu sol, por acaso você é uma estrela? Como o sol pode ser uma estrela? Eu sou! Nossa, ele é mesmo! Eu nunca imaginei isso! Sol, 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 eu sou o sol É, é, é o sol, é estrela Epa, 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 ele não é um planeta Eu sou o sol, sou grande e radiante Na terra não estou distante, minha luz viaja adiante Eu brilho sem parar, sempre forte e constante Que esconde a luz brilhante de outras estrelas tão distantes Tudo bem, tudo bem De dia a sua luz nos esconde Mas de noite a gente volta pra quebrar E brilha sem cessar Sim, sim, eu sou uma estrela Não sou cometa, nem esteroide, nem planeta Eu sou o sol Por que vocês estão escondidos? Não estamos escondidos Não estão? Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós Avós Que tem as cores dos meus tataravós Tataravós Todos nós temos as cores da floresta Marrom, bege, laranja, amarelo, verde Marrom, bege, laranja, amarelo, verde E é por isso que às vezes não nos vem Ha, 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 o que é bom Muito bom mesmo Porque não ser visto muitas vezes nos protege Os golfinhos e os tubarões têm a cor do mar E por isso sossegados eles podem nadar Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós Avós Que tem as cores dos meus tataravós Tataravós Todos nós temos as cores da floresta O tronco que a gente encontrou tinha anéis É, mas dependendo do clima Se chover demais, não dá pra ter certeza Mas para árvores como nós, é um anel por ano de vida Olha quantos anéis ela tem Cento e quarenta e seis Pode contar, viu? Cento e seis Cento e sete Cento e oito Cento e oito é a minha idade Duzentos e quatro Duzentos e cinco Duzentos e seis Eu tenho duzentos e seis anéis Cem, duzentos, trezentos, seiscentos Mil anos Vamos longe, muito longe Pra saber a nossa idade é só contar E dentro do nosso tronco a resposta encontrar É só contar nossos anéis Um, dois, três, um É só contar nossos anéis Um, dois, três, três Essa é a melhor experiência de todas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Pra semente do cacau virar chocolate Ela precisa descansar, secar, ser torrada e aí? E depois disso tudo vai para a fábrica pra virar barra, bombom ou ovo de páscoa É mais ou menos assim Cacau, 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 cacau Cacau, 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 cacau Nosso gosto é sensacional Nós começamos na semente que vira fruto e amadurece Somos colhidos e levados pra depois sermos ensacados As sementes são separadas, as melhores secam e descansam E por fim somos torrados, ensacados e para a fábrica levados Cacau, 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 cacau Nossa fama é internacional E mundial É isso, a gente faz fio de seda pra fazer casulos E é com o fio do nosso casulo que eles conseguem criar os tecidos de seda lá na fábrica Essa é a melhor experiência de todas De onde vem a seda do ropão? Não sei se você sabe Tem que ter dedicação Sem contar habilidade Eu como a folhinha até de noitinha Pois preciso estar bem forte Fazer seda não é uma sorte É bicho da seda, é bicho é Fazemos seda, seda é É bicho da seda, é bicho é Sem nenhuma mão nem pé Sem nenhuma mão nem pé Sem nenhuma mão nem pé Então o tapete esburecado causa mais atrito e andamos mais devagar Já a água diminui o atrito E daí andamos mais rápido É isso aí O atrito acontece quando duas coisas se esfregam Venham por aqui Vocês vão entender melhor Sim, adoro correr Correr pra valer Mas no tapete fofinho Eu vou devagarinho Quando a trinta é maior Não sou tão veloz Quando a trinta é menor Sou um carro feroz Yeah Água espirra Deslizo no chão Fico bem mais rápido E mais brincalhão Quando a trinta é maior Não sou tão veloz Quando a trinta é menor Sou um carro feroz Yeah Vai começar Vai começar O que vai começar? O show Eu vou, eu vou Para onde você for eu vou Eu vou, eu vou A sombra vai eu vou Eu vou, eu vou Para onde você for eu vou Eu vou, eu vou A sombra vai eu vou Por onde eu andar Por onde eu caminhar Se uma luz lá brilhar A minha sombra não desgruda Eu vou, eu vou Para onde você for eu vou Eu vou, eu vou A sombra vai eu vou Todo mundo tem sombra Tudo tem sombra Menino, brinquedo Menina, flor Perto ou de longe Grande ou pequeno A sombra sempre vai onde eu vou Eu vou, eu vou Para onde você for eu vou Eu vou, eu vou A sombra vai eu vou Eu vou, eu vou Para onde você for eu vou Eu vou, eu vou A sombra vai eu vou Ondas sonoras e ecos são muito importantes para nós, morcegos Como vocês sabem, nós voamos no escuro E as ondas sonoras nos ajudam a navegar É mesmo? O som viaja em ondas e faz eco na caverna As ondas batem e voltam, não precisam de lanterna Escute o eco da caverna Não precisa de lanterna Lanterna No escuro vou sim, uso som pra navegar E navego bem assim, tenho eco pra me ajudar Em outubro eu grite eco, quem refonde sem demora Ele vai e volta eco, na forma de onda sonora No escuro eu voo sim E navego bem assim Assim Os tatubolinhos são os insetos mais legais que tem Opa, mas nós não somos insetos Não são? Não, não, nós somos crustáceos Como o camarão e a lagosta Hã? Lagostas? Camarão, é? Essa é a melhor experiência de todas Não precisa correr Nem se esconder Som tatu bola E tatu já virou bola Não precisa correr Nem se esconder Som tatu bola E tatu já virou bola Aqui bem no chão Folhas verdes, terra Só diversão Mas se você repara Vai escutar Sapa aranha, cobra Vão te assustar Não precisa correr Nem se esconder Som tatu bola E tatu já virou bola Mas aqui bem no solo Sou um pouco sortudo Pois bem eu me enrolo Bola vira um escudo Não precisa correr Nem se esconder Som tatu bola E tatu já virou bola Não precisa correr Nem se esconder Som tatu bola E tatu já virou bola Os papagaios repetem apenas o que eles escutam Repetem, repetem, repetem Então eles não falam Só repetem o que a gente fala Não apenas o que a gente fala Eles repetem tudinho Qualquer som Tudo o que escutam Isso é tão, tão, tão incrível Eu queria ter um chapéu de caveira igual o dele Eu também Se você acha que um papagaio pode falar Precisa escutar essa canção Papagaio não sabe falar não São apenas muito bons de imitação Vocês querem ver só? Um latido de cachorro O miato do gato Miau Miau Um lá subiu E a falo, mana Dá a pata a louro Dá a pata a louro E você sabe por que o papagaio consegue fazer isso? Entende? 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 Porque o bico do papagaio Deixa a língua dele livre Para imitar qualquer som Que legal Ele tá quebrando o bloco em pedaços Legal Por aqui, pessoal Essa é a melhor experiência de todas Separar o plástico Pra poder reciclar Parece difícil Mas é fácil Vou mostrar Separar o plástico Pra poder reciclar Parece difícil Mas é fácil Vou mostrar Olha lá Deve ter naquelas banheiras gigantes Que os plásticos tomam banho Não é banho, não É só pra separar Os tipos de plásticos pra reciclar Uns são duros, outros moles Um afunda em outros não Tudo é lavado E depois ficam sequinhos Tudo isso é muito bom Depois pra derreter Viram bolinhas como essas Reciclar é uma coisa boa dessa O sol da Luna No Discover Kids Música 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 O que é isso?